Esse é o rai do DJ Piauzinho SP Poxa, é bem Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata na piruca Cê tá chata, cê tá, não para Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata na piruca Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata na piruca Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra mar Tô pra essa porra, sem parar Tô pra essa porra, sem parar Vai de lambuza toda, bota o pau na boca Chupa, 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 garota Vai de lambuza toda, bota o pau na boca Chupa, 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 garota E paga só o coquete, que depois te pago o beck Pega na rola e balança, que depois te pago o beck Pega na rola e balança, que depois te pago o beck Tô pra essa porra, sem parar Vai de lambuza toda, bota o pau na boca Chupa, 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 garota Vai de lambuza toda, bota o pau na boca Chupa, 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 garota Chupa, 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 chupa Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra mar Chupa essa porra, sem parar Chupa essa porra, sem parar Vai de lambuza toda, bota o pau na boca, chupa 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 garota Vai de lambuza toda, bota o pau na boca, chupa 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 garota E paga só o coquete, que depois te pago o beck Pega na rola e balança, que depois te pago o lança E paga só o coquete, que depois te pago o beck Pega na rola e balança, que depois te pago o lança Chupa essa porra, sem parar Vai de lambuza toda, bota o pau na boca, chupa 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 garota Vai de lambuza toda, bota o pau na boca, chupa chupa Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado